Oi, tudo bem? Hoje eu estou aqui para mostrar mais uma etapa da nossa obra lá no ambiente Namorar Mais Por Menos. Para você que não viu o vídeo 1, eu vou deixar o link aqui na descrição e também no card. E também para você que não conhece o que é a Morar Mais Por Menos, também vou deixar um outro vídeo que eu fiz de uma visita lá na Morar Mais Por Menos do Rio, onde eu comentei o que era a Morar Mais Por Menos e alguns espaços que eu adorei daquele evento. Mas antes de irmos para o nosso vídeo, porque você deve estar super curioso, já aproveita, se inscreve no canal, compartilha com aquele seu amigo. Se você for de Curitiba ou região, até o dia 8 de dezembro estaremos no Shopping Cristal, no piso do G1, com a exposição. Comenta aqui se você vai me visitar e eu vou ficar esperando você ir lá, tá bom? No vídeo anterior, nós estávamos fazendo a parte de infra-dielétrica e a parte da pintura. Agora, a pintura com o efeito cimento queimado já foi feita com aquele marmorato na cor elefante da Souvenir. E nós também já fizemos o piso, porque nós setorizamos o espaço através da paginação do piso. Então, quando você entra, você vai ver na área da sala um tipo de piso. Aí vai ter uma transição, que vai ser esse piso hexagonal, né? Em vários tons de azul, que ele está marcando a cozinha. E quando ele termina, ele está indo para a parte do quarto, que também é um outro tom de piso que a gente trabalhou. Na área da oficina, que é aquela brincadeira dos artistas e aquela coisa mais colorida, mais lúdica. Então, a gente também fez com esse piso meio subindo na parede ali, para também deixar mais harmônico com a composição do resto do espaço. Nós também já fizemos um jardim vertical dentro do banheiro, que também, para trazer essa questão do verde, essa questão de vegetação, que, como eu sempre comento aqui no canal, traz essa sensação gostosa de aconchego e de acolhimento. E também, colocamos o teto ripado de madeira, que é uma tendência muito forte na decoração, como eu já trouxe em outros vídeos de mostra aqui no canal. O mobiliário também já está sendo trazido, aos poucos está sendo montado e finalizado. Gente, falta bem pouquinho para que o evento inaugure, que vai ser no dia 1º de novembro. E é claro que eu vou trazer daí o ambiente na sua totalidade, explicando cada detalhe e falando de cada fornecedor que nos apoiou na construção desse espaço. Antecipadamente, já deixo o nosso muito obrigado. Para você que não conhece as profissionais que estão fazendo comigo esse espaço, vou deixar o contato delas aqui também na descrição, que é a arquiteta Noni, a também arquiteta Daniele, e a Bruna e a Andressa, que são as nossas designers. Te vejo no próximo vídeo. E lembre-se, você pode ter a casa dos seus sonhos.